A primeira palavra que eu penso para eles é autonomia. Sonho com autonomia porque a gente cria de fato, a gente sabe que isso é temporário, o objetivo de criar e cuidar um filho é com que ele atinja a maioridade e seja autônomo, seja capaz de conduzir a vida, de tomar as próprias decisões e de viver com segurança, com saúde, com felicidade. Mas isso passa muito pelo sonho da autonomia. Segurança. É a tranquilidade de eu saber que quando eu estiver distante deles, eles vão estar bem. Então, para mim, esse é um valor muito importante, porque autista ou não autista, o que um pai ou uma mãe mais deseja para o seu filho é que ele esteja bem. Então, essa segurança é tão ampla, compreende a possibilidade dos nossos filhos se expressarem, a tranquilidade dos adultos em poder conduzir, de repente, uma situação de dificuldade da criança, em momentos que eles estão se expressando e, de repente, não seja da forma padrão, não seja da forma que a gente está acostumado, porque o Gabriel, ele chora, ele bate palmas, ele grita, ele bate no rosto. O Saulo, ele não consegue entender a linguagem subjetiva. Então, em algum momento que um coleguinha brinca, que uma coleguinha brinca, ele se irrita, ele grita e ele bate, porque ele não entendeu o motivo pelo qual foi dito aquilo para ele. Então, nesse momento, ele precisa realmente ser conduzido. Quando a gente percebe diferença na outra pessoa e a gente não está, de repente, aberto a entender que essa pessoa tem padrões diferentes do nosso, que essa pessoa se comunica de maneira diferente da nossa, que essa pessoa tem dificuldades diferentes das nossas, é óbvio que eu tenho menos tendência a incluir essa pessoa nas nossas vivências. Então, realmente, essa dificuldade mesmo social, e aí eu nem falo de crianças, eu falo dos adultos, é uma questão bem difícil para a gente, porque a gente, enquanto adulto, a gente tem que, ao máximo, ofertar possibilidades para as crianças. E por mais que seja o nosso máximo, é o mínimo para eles. Então, quando, infelizmente, as nossas crianças estão em locais que não permitem que elas se expressem, que elas se conheçam e que elas tenham liberdade de ser, então isso dificulta muito. Isso acaba podando o amadurecimento da criança, isso acaba podando as possibilidades. Então, assim, o meu sonho é que tenha segurança e que essa segurança abarque a compreensão, o respeito e a inclusão das crianças. A neurodiversidade está justamente aí para isso, para que a gente compreenda que a gente precisa trabalhar a diversidade, a gente precisa estar envolvida nesse tema. Então, é muito importante que cada um realmente entenda essas diferenças e que realmente a gente acolha. O acolhimento é inclusivo. Então, você inclui as pessoas, inclui o autista quando você realmente acolhe a família e o autista. Então, o meu recado para cada um que nos escuta é que acolham essa família, acolham essa criança e muitas vezes até adultos, porque existem muitos adultos que estão recebendo diagnóstico já quando adultos. Então, o meu recado é de acolhimento, é de inclusão. Para os colegas que não têm familiar nessa condição, a busca pelo conhecimento é imprescindível, né? Não à toa é um meio de conscientização. E para os colegas que têm, é de fato cuidar de si, saber as próprias limitações, saber as limitações de quem vocês cuidam e compreender as limitações dos outros colegas, compreender as limitações dos clientes que vocês atendem ou não, seja o cliente interno ou externo. E, a partir desse conhecimento, tentar conduzir de uma forma mais ampla, mais diversa, a rotina e a própria vida. E tentem incluir em vocês essa lente diferente que um filho, que um parente enxerga o mundo. Se colocar no lugar dele e tocar as outras pessoas no sentido de, de fato, respeitar. Porque, independente da síndrome, do espectro, é necessário respeito a todas as pessoas. A necessidade maior, realmente, é essa conscientização, essa busca por informação, esse acolhimento, e a gente não acolhe o que a gente não conhece. Acolham as famílias que hoje estão se deparando com essa situação e as que ainda vão se deparar. Porque o acolhimento, o amor, transforma. O amor, transforma. O amor, transforma. O amor, transforma. Obrigado.